o meu canal tudo bom com vocês tudo ótimo né vim aqui mais uma vez agora mostrar mais uma mandurei uma captura que eu fiz certo um resgate como ele estava tirando ela e eu aproveitei e pedi a ele para pegar os filhos né quem joga no chão foi a pior bagaceira e eu fui peguei é uma abelha muito boa é uma mandurei né nome científico melipo na silvaí foi capturada no dia 17 do 10 2016 2018 dia 17 agora desse mês mês 11 faz 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 um mês né hoje é o dia 2 né do mês 11 e trazer aqui uma top pra vocês olá lá dentro ela é uma mandurei muito boa tá numa caixa de núcleo 20 por 20 né sei que não sei que não tá certo mas eu já consegui colocar esse tipo de abelha assim nesse tipo de caixa e ela se deu muito bem eu já oferece xarope e uma e uma tampinha de poli aí resolvi fazer um vídeo para mostrar pra vocês certo ó a porteira lá aí aqui quando ela encher a parte de baixo que elas enchem elas enchem toda essa parte aí eu põe um núcleo um núcleozinho de 5 cm aqui mais ou menos aí elas vão e eu conheço mais ainda eu já tive nessas caixas esse tipo de abelha e ela se dá bem para não perder a caixa né eu utilizei nem para não quebrar porque isso é madeira de pinho se você for desmanchar ela quebra essas virou aqui nesses partes né aí optei melhor ficar com ela assim mesmo né então vou abrir para vocês ver aqui não tá bonito a rainha já tá com dois discos em postura bem legal legalzinho aqui a rainha lá em cima ó ó a tal tem um litro laval já dentro daquilo até que casulinha ali você vê tá muito boa tá vendo gente já ofereceu esse xarope aqui e essa tampinha de pola ali ela já estão ali quando mais a caixa né já não parou completo quase não tem quase nada na lixeirinha muito ó de cria novo que elas fizeram dois discos de cria já e é isso aí tá muito nova né tô cuidando bem delas essa é a melipona a silvaí né manduri melipona a silvaí é uma das meliponas mais pequenas eu gosto dessas abelhas quem quem me conhece sabe que eu sou um abelha mais que eu gosto é 10 a rainha como é bonito amarelada isso aí quem gostou meu povo deixa um like aí pra nós se inscreve no canal ajuda a fortalecer né aí fica bom pra nós também né que fica mais motivado a estar fazendo vídeo é isso não se inscreve compartilha alguma pessoa que quer essa abelha então é isso aí valeu meu povo e aí e aí e aí O que é isso?